Fala aí galera, beleza? Sou o Big Jack, bem-vindos a mais um vídeo de Terralha E hoje aqui eu vou fazer pra vocês um vídeo que é um vídeo interessante Eu vou usar esse boneco voodoo do Guide Para que? Caralho, o mapa sempre tá zoadinho, né? Mas eu vou usar o boneco de voodoo para trazer o boss do Hardcore Então, para fazer isso, eu preciso ir primeiramente no inferno E enquanto eu vou lá, enquanto eu mato esses... Caralho, o Slime O Slime é um Deus Enquanto eu vou indo lá, vou matando os bichos e tal Eu não sei se eu vou precisar cortar um pouco, mas eu vou explicar um pouquinho de como que é o boss O boss, ele é uma parede... O nome dele é Wall of Flash, né? Então é parede de carne E... Eu não sei, mas o nome dele é bem... É bem correto, ele é realmente uma parede Então basicamente assim, ele tem uns 5 blocos de largura, mais ou menos É bem fino mesmo, mas tem um detalhe... Ele tem alguns olhos, pelo que eu me lembro da última vez que eu lutei contra ele E... Esses olhos soltam um raio Ele também, se eu não me engano, tem uma boca Ou algo do gênero Que dá o dano E... O detalhe mais importante Que é... Ele não Te deixa passar para o outro lado dele Então assim... O inferno Assim como... Aqui em cima No mundo normal Tem dois lados Aqui é a direita, para quem não sabe E aqui é a esquerda Exato É... Não errei Uuuh... Fuck yeah Então assim... É... O boss, ele vai vir de um lado No caso, o meu vai vir da direita E ele vai andar para a esquerda E por que que eu fiz a passarela? Exatamente para isso Mas qual é o motivo, assim, mais específico? O motivo mais específico é o seguinte O boss, ele é castado Jogando o Guide Voodoo Doll Que é esse item aqui Na lava Do inferno Na verdade é assim É na lava Mas tem que ser no inferno Então se você pegar um bloquinho de lava E jogar ele aqui assim E jogar o Guide Voodoo Doll Não acontece nada Se você jogar essa lava no inferno Aí casta o mob Então basicamente Você tem que ir no inferno Que é um pouco ruim Porque aqui é bem mais tranquilo Que lá Mas Não tem problema Um outro detalhe do boss É o seguinte Ele nasce do lado Da ponta Mas Assim, o mundo tem o meio Então ele vai nascer Então ele vai nascer da ponta Que você vai estar mais orientado Para A frase totalmente invertida Que bom que a língua portuguesa Deixa isso De certa forma Mas assim É... Eu recomendo você sempre Ficar na maior ponta Porque eu vou ficar na direita Tipo, no último bloco Que tiver lava Vai ser onde eu vou Tocar o Guide Voodoo Doll E quando você toca o Guide Voodoo Doll O Guide morre Era só para Para as pessoas que não entenderam É realmente Um Voodoo Mas ele volta, tá? Então não tem nenhum problema nisso Sem contar que ele é Basicamente inútil, né? Se você tem internet Ele é inútil Tipo isso Mas então Outros detalhes do boss Ele vai para o lado oposto Onde ele foi castado Óbvio, né? Senão ele andava um bloco E... Por que isso daí é importante? Porque, cara Eu não lembro ao certo Se ele vai até o final do mundo Ou se ele vai até o meio Mas... De qualquer forma Eu... Eu não recomendo você Castar ele no meio E... De forma nenhuma Eu recomendo você Castar ele direto Quando você Chegar no inferno Tipo... Você chegou lá E opa Vou castar o boss Eu consigo matar Tipo, cara Sério Eu... Eu no Terraria Eu com o meu Terceiro personagem Que foi o que eu joguei mais Eu cheguei até o penúltimo boss Sem ser o dos boss Do... De evento E... Eu não conseguia matar Esse Wall of Flash Porque eu matei ele Uma... Dez vezes Doze vezes É... Eu não conseguia matar ele Tipo... Com um... Um quinto Assim, de... De lugar para andar Por quê? Porque basicamente Você precisa de um Espaço Porque o... O boss Ele só anda para um lado Se ele andasse para vários lados Não... Não teria problema Você poderia ter um bloquinho Só e ficar tomando dano mesmo Porque eu tomava um de dano dele Mas não é assim que funciona Infelizmente Então assim Casta ele de um lado Eu vou cair aqui Vou mostrar aqui para vocês Não tem problema De eu tomar dano Eu vou cair Aqui é quase o final já Eu não... Não aumentei muito a passarela Ela estava aqui Mais ou menos Aqui Para ser mais exato Não, aqui E eu fiz só isso Só que Deu uma merda Eu... Eu caí na lava Sem querer Eu estava pegando Umas hellstone E... Basicamente foi isso O bom foi que eu fiz Meteor... Meteor shot E... Uma quantidade bem absurda Eu fiz 3 mil E quantos? 3 e 845 Essa mini shark Usa 30% 33% Não, mentira Ela não usa 33% Da paradinha Então vai dar uns Mil e poucos tiros a mais Chegamos Então Vamos tentar castar o boss Deixa eu... Ah, filha da puta Eu vou esperar essa life voltar Eu acho E aqui é o final do mundo Eu já mostrei para vocês em um vídeo Como que é Tá, eu tenho que castar ele aqui Porque é ruim Porque não é no último local Então deixa eu fazer um buraco aqui Vou fazer um buraco de dois Deixa eu tirar o mapa Porque o mapa está me atrapalhando um pouco E eu não sei se eu vou conseguir jogar o guide aqui Mas vamos ver Não, não consegui Claro que eu não consegui, né Deixa eu jogar ele desse lado Aí, foi Beleza, castamos o boss Ai, caralho Então Ótimo Deixa eu colocar o mapa Opa Eu estou tomando um dano aqui E basicamente Ai, caralho Qual que é o esquema do boss? Desviar desses lasers Eles dão um dano do caralho Se você não tiver uma armadura que presta Eu estou com 30 de death Então não está dando muito dano Mas bate nessas bocas dele Ah, sim Ele tem três Três Paradinhas nele Sem ser a parte de De carne Ele tem dois olhos e uma boca Se eu não me engano O olho toma muito dano, né Tipo Mais que a boca Não estou notando isso aqui, aqui não Mas Vou fazer isso E o boss está fácil aqui O boss está fácil, né Tipo, quem não entendeu Tudo bem, não tem nenhum problema Mas Ih, caralho Ele toca Ah, é verdade Ele toca uns bichinhos Os bichinhos estão mais para te ajudar Para falar a verdade Mas eu vou Eu vou falando minhas aleatoridades aqui Cara, dicas É Não faça igual eu de matar todos os olhos de uma vez Eu lembrei uma parada muito importante Quando você mata um bichinho desses Tem uma chance Em todos os bichos do jogo De cair um coração Se você não está tão forte quanto eu estou Se você não tem uma mini shark Com quase 4 mil tiros Você provavelmente vai querer Ô caralho O microfone não estoura Filha da puta Você vai querer ter Coraçõezinhos extras Para você pegar na sua corrida Contra o tempo Então assim Deixa eu mirar aqui Cara, eu estou dando muito dano Eu não sei se eu era muito ruim antes ou não Mas eu nem tinha mini shark Então tipo Posso estar falando uma super merda Mas assim Eu estou super forte A última vez que eu matei o boss Faz mais de ano Então vai que mudar alguma coisa Mas beleza Já estamos terminando Aqui ele tem 8k de life só Nossa Eu achava que ele tinha 20 Não sei não, hein Sei lá Eu sei que eu não perdi nada de life Eu não usei nenhum pote Eu me preparei à toa Basicamente E esse vídeo vai ser mais curto Que o anterior Ok Eu tomei um dano aqui Mas falta muito pouca life Para ele acabar Vai morrer Daqui 5 segundos Daqui 2 Aí o último tiro agora Beleza, morreu Ele faz essa caixa É importante de você ter Opa Deu um lag do caralho aqui É importante você ter Essa pista aqui Também por isso Aqui, ó Ancient Spirits Tá, blá 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 Basicamente Isso está te dizendo Que você entra no Hardcore Então Eu entrei no Hardcore É isso aí E Agora o mundo está mais difícil Opa Caralho Eu peguei esse item Eu sempre quis pegar isso Nunca Eu nunca peguei É uma bosta Tipo É a primeira picareta Ah, ok Não pegou nada de bom Tá Eu vou matar mais Wall of Flashes E eu vou voltar Depois Por quê? Porque eu vou matar mais Porque ele me deu isso aqui Troféu Foda-se E ele me deu esse machado Não Esse martelo Que ele sempre dá Para que serve esse martelo? Na verdade Se eu não me engano Eu não entrei no Hardcore ainda Para entrar no Hardcore Tem que Tem que quebrar Uma paradinha lá Que eu vou mostrar para vocês No próximo vídeo Eu acho Não sei Enquanto isso Eu vou matando o Boss Várias vezes Mas só deixa eu terminar aqui Eu vou Ah sim Ele deu uma pistola Eu acho Eu vou destruir isso aqui E deixa eu ver no mapa Eu matei ele exatamente aqui Tá Eu usei Uma quantidade razoável Eu usei metade da minha pista Se eu castar ele aqui Ainda dá para matar Mas é isso aí No próximo vídeo Eu vou usar isso aqui O Panhammer Não sei lá como fala isso Mas olha os coraçãozinhos aqui É bom Para isso De deixar Sem matar vários bichinhos Mas é isso aí Valeu Falou Tchau Tchau Tchau